Música Ativista do Greenpeace, a bióloga gaúcha Ana Paula Maciel, esteve nesta segunda-feira do Palácio Piratini com o governador Tarso Genro. Dia 18 de setembro, ela e mais 29 integrantes da organização foram presos em águas internacionais pelo governo da Rússia, no navio Arctic Sunrise. O protesto contra a extração de petróleo na região resultou em dois meses de cárcere, sob a acusação de vandalismo. Primeira a ser libertada, a bióloga chegou sábado passado a Porto Alegre. O caso concreto Ana Paula, por tudo que a gente viu, era um protesto relacionado com uma questão ambiental grave. E o que nós fizemos? Nós desencadeamos um processo de interferência, de influência para que o Brasil exigisse um tratamento dentro da lei. E tanto estava correta essa pressão que o próprio país acedeu a essa pressão internacional e acabou libertando a ativista. Ana Paula agradeceu o apoio dado aos ativistas do Greenpeace pelos governos do Estado, Brasil e de vários países. Disse que continuará sua luta, quer atuar em defesa de animais selvagens, proteger as baleias jubarte e ir para a região do Pantanal. A bióloga aproveitou para fazer um apelo à população em razão do forte calor no Estado. Cuidem da água como se fosse um líquido precioso. A gente continua vendo a pessoa lavando a calçada de mangueira, lavando o carro de mangueira, deixando a torneira aberta durante cinco minutos enquanto escova os dentes, deixando a torneira aberta durante meia hora enquanto lava a louça. Tenham isso na consciência, que é um processo enorme para que aquela água chegue limpa na tua casa o bastante, para que tu possa beber água da torneira. Legenda por Sônia Ruberti